Há mais de sete anos, um grupo de moradores da Vila Morro Grande, na Zona Norte de São Paulo, se dedica a valorizar o autêntico samba paulista e a resgatar as raízes da cultura afro-brasileira. Toda semana, eles promovem animadas rodas musicais com a intenção de incentivar novos compositores a mostrar a sua arte. Por isso, a frente de resistência cultural Samba do Congo é a cara de São Paulo. Samba do bom não é só de final de semana, pode ser de terça. Tem homem, mulher, criança, velha, guarda. Samba do bom é aquele que se canta junto, é aquele que se para para ouvir. Na Brasilândia, na comunidade do Morro Grande, na Zona Norte, tem tudo isso desde 2011 no Samba do Congo. A Elixir da Leite era uma estrada do Congo, antigamente. Como nós fazemos samba, então vamos fazer um samba do Congo. E aí ficou o samba do Congo. E aí bem no local, que é no Morro Grande, que aí perto da... Ali em cima tinha um cinema antigamente e tal. Essa é uma roda de samba que não é nada convencional. Aqui é normal eles passarem 20 minutos só conversando, aqui sem nenhuma música, como agora. E eles tentam trocar muita ideia com o pessoal que participa. Então tem o pessoal do rap, da poesia, claro, do pagode, no momento de incentivo para que todo mundo crie. Porque aqui no Samba do Congo, todo mundo é um compositor em potencial. Tem pessoas aqui, que nem o Diamante mesmo, antes de ser aqui era na Casa da Cultura, da Brasilândia. E ele falava, pô, mas eu não vou mais lá não, porque eu não sei escrever, não sei compor, não sei fazer nada. Um belo dia, ele chegou lá com um belo samba. E quem encontramos? Diamante. Aí eu comecei, né? Tricotado aqui, tricoto dali e tal. E o samba tá aí, tá no disco, tá na boca do povo. E a ideia parece ser tão contagiante que atrai gente de longe, como o Marcelo, que saiu da Zona Sul, cruzou a cidade para mostrar na última terça o seu Pobre Matando Pobre. A graça é poder externar aquilo que você faz na madrugada, sozinho, lá no seu quarto. Com tantas ideias, músicas, o grupo já conseguiu gravar um CD. Todos os compositores participaram. Os temas das canções não são encomendados, cada um fala sobre o assunto que quiser. Mas as dificuldades e as histórias em comum acabam se transformando em uma resistência pela música. É um processo de autoafirmação, de pertencimento, além de ser também um ambiente descontraído, que a gente se encontra, amigos se formam, famílias se encontram. E quando a gente fala da nossa quebrada, fala da Estrada do Combo, quando a gente fala de São Paulo, do samba de São Paulo, a gente também tá falando desse histórico, né? Principalmente do povo negro, né? E nesse ritmo do pertencer, ninguém escapa, não. A Giovana, de 12 anos, já fez música. Homenageou o irmão Gabriel, de 6 anos, que, veja bem, nessa altura toda, é o mais novo compositor do samba do Combo. É difícil pra pensar, né? Aí também fica legal, aí fica assim. Ah, eu sinto uma emoção, assim, e sei lá, é uma coisa boa de sentir, que é uma coisa que eu fiz e todo mundo cantando, aí dá um frio na barriga, assim. E você sempre me acompanhando comigo.